E aí, galerinha da World Games, aqui quem fala é o Mogi, trazendo pra vocês aqui a continuação do nosso Let's Play de Silent Hill. Galera, são mais de 4 horas da manhã, eu ainda não dormi e resolvi aqui gravar esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá, meus amigos. Vocês ouviram aí um clique, né? Isso significa que todas as portas aqui desse corredor se fecharam. Eu também não posso acessar o mapa, então o meu único caminho é seguir em frente aqui nesse corredor. Mais um clique aí, todas as portas estão fechadas, então vamos descer aqui, né? É o único caminho qual nós podemos seguir. Beleza, terceiro andar, vamos sair aqui. E ok, vamos entrar aqui, né? No banheiro masculino. Para estar pegando aí a primeira placa dessa parte aqui do jogo. Essas placas aí serão necessárias pra nós estarmos abrindo uma porta mais adiante aí no nosso jogo. Olha só, que susto tomei aqui. Ouvi um barulho aí, parece que alguém quebrou alguma coisa. Ok, pegamos essa placa. Agora nós temos que ir até a sala 306, se eu não me engano. Para estar pegando a placa seguinte, né? Então vamos lá, que é por aqui. Eu tenho que destruir com essas enfermeiras aqui. Caramba, ela não morre nunca. Aê, morreu. Tem mais uma ali, ó. Mas enfim, ela foi lá pro fundo do corredor e eu vou entrar aqui, então. Para estar pegando mais uma placa. É a placa amarela, ó. A placa do gato. Eu acho que nessa sala não tem mais nenhum item. Deixa eu só dar uma explorada aqui rapidamente. Mas acho que não tem nada. Ok, vamos sair daqui. Opa, olha só onde que está a mulher aqui, rapaz. Deixa eu matar ela. Ok. Agora nós temos que ir pegar mais um item que fica lá na String Room. Eu não sei se é assim que se pronuncia em inglês. E lá vai estar o item. Por aí vai estar o item do sangue. Eu acho que é aqui. Deixa eu dar uma conferida. É aqui. Não, não é aqui não. Daqui lado que é. É aqui em frente, ó. É aqui mesmo. Nessa porta. Aqui vai ter um item para nós estarmos pegando. Que é esse plástico aqui onde contém sangue, né. Eu acho que é aqueles plásticos lá que nós utilizamos em... Para doar sangue, esse tipo de coisa. Vai ter também aqui um kit de primeiro socorro. Não se esqueçam de estar pegando. Ok. E agora... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, olha só. Tem munição para Handgun também. Beleza. Acho que não tem mais nada. Então vamos sair daqui. Deixa eu dar uma conferida. No meu mapinha. Que agora nós temos que ir até o elevador. Destrancamos essa porta. E vamos até o elevador. Aqui nós vamos ter que ir até o porão. Para que ir até o porão? Porque é naquela sala do gerador. Lembra, galera? Lá vai ter um item muito importante. Mas antes vamos matar aqui. Essa enfermeira. Eu acho. Deixa eu ver onde fica a sala do gerador. Ah, fica nas minhas costas aqui. Aqui vai ter um item muito interessante. Que vai ser o martelo dos bombeiros. É isso aí, galera. Agora sim eu vou marretar a cabeça dessas enfermeiras do caramba. Deixa eu dar uma conferida aqui no mapa. E agora nós temos que ir até o elevador de novo. Para estar indo no terceiro andar. Vamos no terceiro andar. E vamos descer para o segundo andar. Estou fazendo esse caminho porque se eu tentar ir direto para o segundo andar. As portas do elevador que vão para o segundo andar estão fechadas. Mas, porém, eu me passei aqui. E aqui, ó. É isso aí. Vamos para o segundo andar. Aqui, é. Aqui já é o segundo andar. Vamos entrar aqui, ó. Na sala 201. Peraí, deixa eu pegar aqui o item. Tão importante que eu tinha pegado, né. Que é o martelão. Para estar destru... Ai, ai, ai. Já... Já nubei. Ai, ai. Que nubá. Mata essa... Mata essa mulher. Que nubíssimo. Ai, galera. Vamos pegar aqui o isqueiro de uma vez. Porque o negócio aqui está muito tenso. Pegamos o isqueiro. Agora nós temos que ir para o primeiro andar. É isso. Vamos ir para o primeiro andar. Beleza. Vamos por aqui, então. Deixa eu ver se estamos no primeiro andar. É isso aí. Deixa eu só conferir aqui o mapa de novo. Porque nós temos que ir na sala dos diretores. Para pegar mais uma plaquinha. Opa. Opa. Tem mais um. Enfermeiro maluco 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 aí. Que é a placa da rainha. Isso aí. Vamos embora. Acho que não tem mais nada aqui. Não quero perder muito tempo. Opa. Tem mais um. Enfermeiro maluco aí. E agora nós temos que ir no segundo andar. Lembrando que eu não posso pegar o elevador aqui também. É mais fácil ver por aqui, inclusive. E agora nós temos que ir na sala 204. Para estar pegando aí a última plaquinha. Estaremos pegando aqui a última plaquinha. Para isso. Deixa eu só mostrar para vocês. Aqui tem uma raiz. Viva. Sei lá. E ela morde. Esse bicho maluco aí morde. Então nós vamos ter aqui que utilizar. Olha só. Esse item. Que é um. Que é um sangue. Naquelas bolsas. Para estar distraindo esse bicho. Maligno. E a gente poder pegar aqui. A última plaquinha. Agora sim, meus amigos. Nós vamos poder abrir. A porta. Deixa eu só conferir aqui. A porta está ali. Em nurse center. Nós temos que entrar lá dentro. E aqui vai ter uma porta do caramba. Essa porta à direita. Nós temos que encaixar as plaquinhas. Mas antes. Existe aqui um puzzle. O quebra cabeça. E aí nós temos que desvendar esse quebra cabeça. Na versão. Nessa ROM que eu estou usando. Os programadores que fizeram a dublagem. Já colocaram aí a ordem certa. Que é. Quadrado vermelho. Azul. Amarelo. E verde. Isso aqui. No jogo original não tem. Na verdade você tem que descobrir. Através desse. Quebra cabeça que tem aqui. Mas como nós já sabemos. A sequência aqui está aí bem simples. Vermelho. Azul. Amarelo. E verde. A gente vai direto aqui. Então vamos lá. Primeiro encaixaremos aqui a placa vermelha. Depois a amarela. Não. É vermelho, azul, amarelo e verde. Vermelho. Azul. Amarelo e verde. Acho que é isso mesmo. Não estou no bando aqui. Pelo menos eu acho. É isso aí. Conseguimos aqui abrir a porta. Opa. Já tem gente aqui. Ae. Abrimos aqui a porta. E agora nós temos que ir. Deixa eu ver aqui. Até a sala. Operation Room. É isso. Acho que é. Que fica exatamente aqui. Aqui tem essa enfermeira para matar. Morre enfermeira. Se eu só conferir como é que está o meu live. Melhor eu tomar aqui um gardenal. Ae. Aqui vai ter uma chave para nós estarmos pegando. E agora voltaremos. Deixa eu ver para que lado que era. Que era para cá. É isso mesmo. Beleza. Deixa eu só me localizar aqui. Nós temos que ir até o porão. Se eu não me engano. Não. Não. Espera aí. A gente tem que ir até pegar uma garrafa ali na sala ao lado. Se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. Porque nós precisamos aqui agora. Do isqueiro. Que a gente já pegou. E agora do álcool. Opa. Que barulho é esse? Olha só. O enfermeira está aqui. Pegamos o isqueiro. Agora nós precisamos do álcool. Tudo isso para estar destravando um alçapão. Agora sim. Nós vamos para o porão. Deixa eu só conferir para que lado está esse elevador maligno. Está aqui no lado direito. Aí destrancamos a porta. E agora sim vamos para o porão. Ok. Deixa eu dar uma conferida aqui no mapa de novo. Nós temos que ir ali na Story. Story? Home. Acho que é isso. Beleza. Aqui é o seguinte. Primeiro vamos pegar aqui as munições. Tem a munição da Handgun. E aqui do outro lado. Tem da Shotgun. Feito isso. Vamos empurrar esse armário aqui. Para o lado. E vamos entrar nessa porta. Aqui está bloqueado por causa dessas plantas. Então nós vamos utilizar primeiro o álcool. E depois vamos usar aí o isqueiro para meter fome em tudo mesmo. Com isso nós vamos abrir aí a passagem do alçapão. Ok. Opa. Ai ai ai. Parece que eu levo dano aqui. As enfermeiras. Paralisei. Ué. Paralisei. Caramba. O Harry ficou paralisado. Cara. Vamos matar o último enfermeiro aqui. Beleza. Se eu não me engano. O item está. Nessa primeira porta aqui. Ah não. Não é aqui ainda. Nós temos que vir aqui nessa porta. Nossa. Mais enfermeiras. Ai ai ai. Ae. Bem. Se eu não me engano. O primeiro item está aqui nessa porta. Que é uma fita. Uma fita de videocassete. A molecada mais nova nem deve saber o que é uma fita de videocassete. Mas para quem tem aí. Que é isto? Parece que alguém esteve aqui. A leça. Bom. Como eu estava falando. Da fita de videocassete. A molecada mais nova talvez não saiba o que é isso. Mas a galera aí. Mais velha. Com certeza deve se lembrar. E o que seria isso? Seria hoje o equivalente ao DVD. O local onde nós costumávamos gravar vídeos. Beleza. Deixa eu só conferir aqui. Eu não tenho um mapa disso aqui. Mas eu já peguei os dois itens necessários. Que é a chave. E a fita. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Tem mais enfermeiras do caramba aqui. Ai, ai, ai. Me acertou. Desgraçada. Olha só. Sai daí, Raul. Vamos embora daqui. Vamos sair daqui. Deixa eu dar uma conferida aqui no mapa. O elevador está aqui. E ok. Vamos agora para o primeiro andar. E teremos que ir agora na sala de medicina. Deixa eu ver. Sala de medicina. Está o fundo aqui. Ah, mas antes disso. Vamos pegar os itens aqui. Os gardenóis do Hellring. Olha só. Tem três gardenóis aqui. Muito importante estar parando aqui. Esses itens que restauram o seu life. São muito importantes. A gente está coletando todos. Porque mais adiante aí. Vai ser bem complicado. Está vencendo. Esses demônios do caramba aqui. Bom, venci mais um aqui. Deixa eu seguir em frente. E agora se prepare para a cutscene. Se acalme. Está tudo bem com você? Agora sim. Finalmente. Alguém mais que está bem. Quem é você? Meu nome é Lisa Garland. E o seu? Harry Manson. Harry, me diga o que está acontecendo aqui. Onde está todo mundo? Eu devo ter desmaiado. Quando acordei, todos tinham ido embora. É horrível. Então você não sabe de nada? Eu não entendo. Do sobre pesadelos? Sim. É um pesadelo real. Deixa eu te perguntar. Você viu uma garotinha por aí? Cabelo curto. Aparenta sete anos. Uma garota de sete anos? Por quê? Ela é sua filha? Sim. Uma garota de sete anos. Não sei dizer se a vi. Eu estava inconsciente o tempo todo. Desculpe. Deixa pra lá. Você sabe tudo sobre aqueles materiais estranhos no porão? Eu não sei sobre as suas filhas, mas... Você não sabe, você não trabalha aqui? Nós temos ordens restritas para nunca entrar no depósito do porão. Eu não sei mesmo. O que você disse que tinha lá? O que você disse que tinha lá? Bom... Droga! Minha cabeça! E o que está acontecendo aqui? Harry? Harry... Deixe-me ajudar você. Harry... Eu estou sonhando? Você está muito atrasado. Deixe-me ajudar você. E você? Sim. Daryl Gillespie. Talvez você possa dizer o que está havendo. Escoridão. 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 Caramba, só um detalhe. A mulher aí é velha até de pé descalço. O que você está falando? Eu não entendo nenhuma palavra disso. Acredite na evidência dos seus olhos. Há outra igreja nesta cidade. Ela é o seu próximo destino. Isto está além das minhas habilidades. Só você pode parar isto. Você não viu a crista marcada no chão por toda a cidade? Tão foi isso que eu vi no pátio da escola. O que significa? É a marca de Samael. Não deixe que se complete. Ei, espere aí. Beleza, galera. Este vídeo aqui já se estendeu bastante. Antes de terminar ele, só deixa eu fazer um resumo aqui. A Alyssa ali, ela é a enfermeira que cuidava da Alyssa. Por isso que ela está neste inframundo. E a Daly aí fez uma referência àquelas marcas que o Harry encontrou pelo chão. E por toda a cidade de Silent Hill. Essa marca aí, na verdade, não é feita pelo Samael, que nem a Daly falou. Essa marca aí é feita pela própria Alyssa, tentando impedir o demônio Samael se apoderar aí dela. Então, a Daly na verdade está armando uma Arapulpa, colocando o Harry contra a Alyssa. Onde que, na verdade, o Harry não deveria fazer nada contra a Alyssa, já que ela está tentando destruir o demônio Samael. Bem, galera, mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, que ficou bem extenso. Eu prometo que os próximos não vão ficar tão extensos assim, porque é meio maçante assistir um vídeo tão extenso. Mas, enfim, vamos ficando por aqui e até a próxima. Fui!